Amigos e amigas do nosso canal, mais uma vez voltando a falar com vocês e agradecendo evidentemente a todo o apoio que nós recebemos dos nossos inscritos e não inscritos que ainda precisam apertar o botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se e nos ajudar a crescer na plataforma do Youtube. Desde já eu estou agradecendo. Mas meus amigos, nós temos uma grande discussão no país entre a questão do que eles chamam de socialismo. Normalmente, quando a direita fala de socialismo, ela demonstra claramente não conhecer determinadas situações. Mas eu tenho um grande amigo, e era meu amigo do coração mesmo, que ele, por ser da direita, ele me mandou hoje um vídeo atribuído a Luciano Hang, veja só, a qual pessoa que você jamais queria que frequentasse a sua casa. Pelo menos se você não tivesse vontade de ter dinheiro, alguma vantagem levada com esse cidadão desprezível. Bom, e nesse vídeo, o cidadão narra, como se estivesse em Cuba, ou ainda que estivesse, uma rua em Cuba, onde ele diz, você não quer o socialismo que acaba, que aniquila o país? Veja aqui o que acontece em Cuba. Ora, ele mostra alguns casarões antigos sem a remodelação normal. Por outro lado, ele mostra algumas pessoas na rua, mas não há nenhum indicativo que aquelas pessoas estão pedindo esmola ou estão com fome, que é coisa que não acontece em Cuba. E essa doença de ficar usando Cuba como desculpa e querendo dizer que os 13 anos que o Partido dos Trabalhadores governou o Brasil, o Brasil entrou num regime socialista, é uma grande balela. O que pode acontecer no Brasil, vez por outra, é trabalho voltado para a inclusão e para o social. nós herdamos um país de quinta categoria. Em 1900, a população do Brasil era pequena, mas a população analfabeta do Brasil era a maior do mundo. E aí, nós fomos sofrendo até 1937, que, claro, uma ditadura, uma ditadura feita por Getúlio Vargas, mas foi uma ditadura que, apesar de ter encarcerado sete mil pessoas, e isso é injustificável, tinha torturado e matado outras, mas o país teve, por exemplo, o reconhecimento do trabalho humano. Então, naquela época, você tinha um salário mínimo que não dava para você ficar rico, mas dava para você fazer as três refeições e manter a sua casa e tal, essas coisas todas que aconteciam no governo Vargas. O governo Juscelino andou mais ou menos nessa direção, mas o governo Jango, muito mais ainda, até chegar ao regime duro da ditadura militar. Essa, sim, matou, torturou, aniquilou as principais inteligências do país e ficou simplesmente no Brasil uma quantidade enorme de ignorantes. Isso tudo é para dizer o quê? Todo regime político ou de governo, ele tem atitudes boas e atitudes ruins. Existem democracias que o avanço social impera, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, como a Noruega, como a Dinamarca, ninguém tem dúvida disso. Existem algumas ditaduras que também têm os seus prós e os seus contras. Agora, a liberdade é outra coisa. Não pode simplesmente ser envolvida nesse aspecto. Eu, por exemplo, a única coisa que eu não sou favorável em Cuba é a privação da liberdade. O direito do cidadão ir e vir para qualquer lugar. Só isso. No mais, eu concordo absolutamente com tudo. E por que eu digo isso? Um grande amigo que eu tenho diz também, Paulo Nunes, liberdade de barriga vazia é a pior prisão do mundo. O que adianta você ser livre e não ter esgoto, não ter educação, não ter dente para mastigar, não ter saúde, não ter nada? Você é livre de quê? Você só é livre para morrer. Bom, mas aí voltando àquele vídeo esdruxo, ridículo, mostrando um pedaço, se é que aquilo ali se refere a Cuba, que você encontraria no Brasil, em todos os estados, posso afiançar, em todas as cidades brasileiras, por mais ricas que sejam, você encontraria coisa pior. E isso, a direita precisa entender que nem todo mundo é tolo. Você quer dizer, por exemplo, que no Rio de Janeiro não existem pessoas passando fome na rua, assaltando para comer, pegando lixo? Ou em Nova Iorque, você acha que não tem? Pois é, tem. Vitória da Conquista, você não acha que tem ninguém futucando lixo? Tem. Agora, o vídeo mostrado de Cuba, não tinha ninguém catando lixo. Não tinha ninguém pedindo esmola, não, para que os senhores entendam. Em Cuba, não existe pedidor de esmola. Isso, quem está dizendo sou eu. Não existe pedidor de esmola. Quer saber outra coisa que não tem em Cuba? Em Cuba, não existe analfabeto. Pronto. Em Cuba, não existe analfabeto. Entendeu aí agora, pessoal? Quer outra coisa, outro dado de Cuba? Não existe em Cuba ninguém que tenha 50 anos que não tenha a sua dentição original completa. não existe em Cuba ninguém, ninguém com menos de 24 anos que tenha sequer um dente implantado. Então, isso vai de encontro a algumas afirmações do vídeo e de pessoas que ficam dizendo vai para Cuba, vai para Cuba, vai para Cuba como se você não tivesse direito no país que você está. Mas eu queria só mostrar uma coisa aqui para os senhores. Eu vou abaixar as vistas para poder não errar. Olha, a mortalidade infantil, ou seja, de cada mil crianças que nascem em Cuba, 3,4 morrem. Mas você sabe quantas morrem no Brasil? 17. Isso eu boto no percentual para que vocês entendam. Isso supera o Canadá que é um número de 5%. De modo que vai de encontro aquela informação que o povo de Cuba não se alimenta. Ora, se a criança nasce de uma mulher e que não tem doença nenhuma e sobrevive, claro que existem problemas que são totalmente alheios à questão da alimentação e por isso talvez as crianças mesmo em Cuba morram. Um outro dado importante, a expectativa de vida do cubano é de 78 anos. todo cubano sabe que vai viver mais de 78 e mais. O país que tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos é Cuba. Não é o Japão, é Cuba. eu acredito que isso demonstra que o quê? Que é uma vida saudável ao longo de 100 anos. Nem mais. Nesse caso, o que a gente pode dizer, Cuba tem 1.600 pessoas com mais de 100 anos. Só que a população de Cuba é de 11 milhões de habitantes. Não tem 230 milhões. Bom, ainda, por exemplo, uma coisa importante. De cada 10 trabalhadores de Cuba, 7 tem nível superior. Qual é o país na América que consegue isso? 7. E desses 3 que estão faltando aí, todos eles têm o segundo grau completo. Não existe em Cuba ninguém que só tenha primeiro grau maior, menor, como acontece no Brasil. Em Cuba, todo mundo estuda. Bom, dizendo isso a vocês, eu quero dizer mais o seguinte. Cuba tem entre 18 e 24 anos, 510 mil estudantes universitários. Entre 18 e 24. se nós fizéssemos fizermos a mesma projeção para o Brasil, nós teríamos de 18 a 24 nas nossas universidades, 12 milhões de estudantes. E nós não temos 12 milhões de estudantes universitários, nem com todas as idades juntas. Nós só chegamos a 6 milhões de universitários no advento do governo Lula. Em 2003, em todas as faculdades do Brasil, nós tínhamos apenas um milhão de estudantes. E olha o tamanho do Brasil de estudantes de nível superior, ou seja, os estudantes do terceiro grau. Outra coisa, não há moradores de rua em Cuba. Todas as pessoas de Cuba têm casa própria. 4% dessa população que não possui casa própria mora em casas alugadas e pagas pelo governo. Ou seja, o cidadão cubano não tem a preocupação que tem o brasileiro. Conhece o ditado, fala assim, eu não tenho onde cair morto, mas não é verdade. O brasileiro, alguns, a grande maioria, não tem onde cair vivo. Olha a luta que foi travada nos governos petistas para que você tivesse a sua casa própria. Só em vitória da conquista foram construídas 16 mil e, mesmo assim, não foram suficientes para abrigar toda a população que necessita. Olha o tanto de invasão que acontece em conquista e olha o que o capitalismo faz. Vai lá e arrebenta com tudo, porque é o sistema capitalista. Tem seus prós e seus contras. Então, é o que eu estou dizendo aqui em tudo. Não tem morador de rua, não tem fome em Cuba, é preciso parar com essa babaquice. Ora, se alguém passasse fome em Cuba, como que essas crianças teriam sua dentição completa? Como que essas crianças viveriam tanto? Como que essas crianças se destacariam tanto nos esportes? Eu não sei se os senhores sabem, mas entre outros esportes, Cuba, a pequena Cuba, teve a façanha de ter uma seleção de voleibol tricampeã olímpica. Veja bem, Estados Unidos, na época União Soviética, Alemanha, Canadá, tudo o país desenvolvido, Austrália, Dinamarca, Cuba batido em todos. Ora, Cuba não tem racismo, em Cuba, preto e branco vive normalmente. Ninguém precisa invadir terra em Cuba, porque todo mundo é dono de Cuba. Agora, imaginar que um país que não pode comprar tinta e nem reboco para reformar seus casarões antigos. Um país que funciona com carros de 1960 e a inteligência deles é tão grande que eles conseguem botar essas máquinas para funcionar. Agora, é claro que Cuba tem algumas ruas tão bonitas quanto as ruas do Brasil e tem ruas feias como as ruas do Brasil. Só que no Brasil ninguém pode ter a desculpa de dizer que não tem, porque o Brasil é rico, não é isso? E Cuba não é. Mas não é por isso só. O Brasil pode negociar com o mundo inteiro vender terra para a China, vender terra para a Rússia, para os Estados Unidos, abrir fábrica, abrir indústria e tal. Você sabe o que Cuba pode fazer? Nada disso. Mas ela não cometeu crime para isso acontecer, não. Ela desafiou os Estados Unidos da América que mantinha a ilha como se fosse um prostíbulo de rico, onde os americanos ricos iam lá, vou usar a palavra antiga para deflorar as meninas cubanas. Cuba tinha mais cabaré nos anos 60, nos anos 50 do que a Europa inteira. Por quê? Porque os estadunidenses iam para lá para corromper as meninas de Cuba. Isso acabou. Cuba não tem nenhuma mulher na rua rodando a bolsinha. Não existe. então, desculpem, eu pergunto a vocês o seguinte, o que que Cuba tem de tão ruim que toda vez existe esse tipo de ataque? Não seria mais simples cortar o embargo de Cuba e deixar Cuba receber computadores de alta geração, deixar Cuba receber tinta, cimento, vidro e tudo aquilo que uma cidade usa nas suas casas. Cuba não pode fazer isso. A coisa é limitada. Cuba só pode receber remédio certo? E uma quantidade ínfima de seringa. Por isso, eles desenvolveram tal forma a quantidade de remédio que tem em Cuba que enquanto nós compramos aqui 10 comprimidos de anador por 12 reais, o remédio semelhante a esse em Cuba você compra por 2 centavos a cartela com 50. esse remédio que nós chamamos buscopan no Brasil eu não sei quanto custa mas em Cuba custa 2 centavos por isso que o país lá é outro. Olha o tamanho do Brasil até hoje nós não completamos 80 por cento da nossa população vacinada. Cuba vacinou 80 por cento de sua população em agosto terminou em agosto de 2021 provavelmente hoje já deve estar perto de 90 ou 100 então de modo que nós precisamos parar com essas bobagens cada país tem o direito de ser país de ser como querem ser os seus habitantes desejam agora eu pergunto aos senhores por que que ninguém fala você quer o socialismo vai para a China não tem problema a China agora ninguém embarga a China a China tem um monte de investimento no Brasil salário mínimo da China é 5 mil quem quiser aí vai mas por que que ninguém tem coragem de ir lá filmar a China e mostrar olha aqui o que que o PT quer com o socialismo dele olha a China que desgraçada a China também ninguém tem problema de casa própria na China ou a Rússia que não se compara financeiramente com a China mas por que que ninguém vai lá mostrar o vídeo da Rússia que está tudo estragado na Rússia tá agora tem embargo contra a Rússia não tem né agora por que que Cuba durante 60 anos sofrendo tudo isso ela não caiu chegou Evara morreu Fidel Castro morreu Raul Castro fora do poder então precisa respeitar o que acontece lá agora não pode chegar e mostrar uns casarões antigos sem pintura o cara mostrou um buraco da rua de Cuba segundo ele deve ser uma periferia de Cuba que esse buraco se tivesse aqui em Vitória da Conquista seria uma glória pra gente porque aquele buraco que está mostrado nesse vídeo que eu não vou botar esse vídeo aqui no meu comentário mas aquele buraco que está mostrado no vídeo Luciano Ang aqui em Vitória da Conquista deve ter eu chutando aqui pelo menos uns 15 mil piores do que aquele basta chover agora é preciso entender que cada país tem a sua diretriz não pode ficar com essa história agora ficam condenando o socialismo que segundo alguns foram implantados no Brasil nos 13 anos do governo do PT mas por que você não reclama do SAMU 92 por que você não reclama da UPA por que você não reclama da agricultura familiar por que você não reclama da quantidade de aeroportos recuperados e construídos do governo do tal do governo comunista socialista do PT não vejo ninguém fazendo esse tipo de indagação mas mesmo assim com esses avanços você vai encontrar no Brasil hoje a maior quantidade de dentistas ou dentólogos fazendo o que implante porque é muito difícil no Brasil alguém com 40 anos com sua dentição completa e os dentistas descobrir essa vantagem estão ficando milionários porque todo mundo quer mastigar direito e as pessoas já tem um pouquinho mais de dinheiro vão gastando dinheiro com implante e vão implantar vão fazer outras coisas e tal então essa é a realidade por exemplo por que que nesse vídeo meu caro amigo vou preservar o nome dele aqui não tenho razão falar por que não se mostra naquele vídeo ali algumas ruas de vitória da conquista de feira de santana de salvador que são piores do que aquilo ou as pessoas pegando comida no lixo no rio São Paulo em Marabá na cidade mais rica do Brasil como é o nome lá a cidade que tem que tem a tabela periódica toda no Pará Paraupebas vai lá Paraupebas você vê qualquer centímetro de Paraupeba é dinheiro mas esgoto corre a céu aberto quem conhece vitória da conquista como eu sabe você encontrava esgoto aqui o tempo todo conquista começou a ter uma feira decente nos anos 80 conquista começou a refrigerar a carne na feira agora você ia para a feira de conquista estava lá o boi inteiro lá em mosca por cima e tudo só que isso não tem Cuba vai faltar o refrigerador agora a comida é adequada e é barata dentro das possibilidades do país mas tem que parar com essa besteira você já viu algum cubano obeso mas por exemplo você já viu algum cubano morrer de inanição já viu falar nisso com tanta coisa que fica em cima de Cuba mas no Brasil morre em 1987 1987 ou 88 eu internei minha filha mais velha no no hospital CUP e lá tinha um menininho eu dormi lá no hospital tinha um menininho que levantou coitado desorientado chamando a mãe eu peguei abracei botei no colo e tal e fiquei com ele ali uns 30, 40 minutos até botei esse menino para dormir sabia o que ele tinha levei até a médica não é esse mesmo e tal botou lá no outro dia eu conversei com a médica sobre o menino aí ela disse olha ele até disse assim olha doutor é o seguinte esse menino ele está só com fome aí nós vamos alimentar ele aqui por 9 dias que é o que o SUS paga daqui dois meses ele volta porque o problema dele é a comida e eu voltei para conversar com o menino para ver se o que eu sempre acho que eu posso ajudar e aí eu cheguei para ele e falei rapaz você não come feijão ele falava assim comigo é a natureza eu falei rapaz se você não comer o feijão você não ah é a natureza então o bichinho tinha algum problema que ele não comia algumas coisas e a família não tinha outras coisas para poder suprir e ele ficava frequentando o hospital alimentava ali na tora do hospital durante nove dias e depois voltava para o hospital esse é o Brasil então nós não somos essa oitava maravilha do mundo para ficar criticando o Cuba e dizer que Cuba está toda estragada que o povo está morrendo de fome porque é mentira quem fala isso pode falar por dois motivos né falta de informação e mal caratismo bom dia